Olá, Demerson Luiz, com mais uma videoaula para vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que vem adicionando no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online para a sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa e também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa. E com esse pessoal, sempre que posto, estou criando mais conteúdos, mais videoaulas, mais dicas e creio que essas dicas sempre vêm ajudando muitas pessoas em torno da internet, dentro e fora do Brasil, né? Bom, galera, apresentando para vocês, não deixo de falar, os cursos em videoaula, conteúdo privado, conteúdo particular aqui no canal, né? Quem tiver interesse em adquirir curso em videoaula, os valores estão aqui, tá? Curso em videoaula, conteúdo privado no YouTube, curso 100% em videoaula, conteúdo criação minha, fui eu que criei todo esse conteúdo. Hoje eu tenho um total de 26 cursos em videoaula. Se você tiver interesse em pegar o conteúdo na promoção, está aqui, pessoal. Super mega promoção, o valor de R$400 é um valor simbólico, comparando ao tanto de conteúdo que você pode obter aqui, que são os 26 cursos, para você obter conhecimento, né? Obter prática, estudo, né? Se você quer aprender, não quer ficar dependendo das pessoas, pô, tem um consultor, só que, meu, tem que esperar a boa vontade do cara. Pô, o cara me cobrou X valor ali, né? De R$300 a R$800 a R$1.000, dependendo do que é. Pô, quero aprender. Então, pessoal, essa é a hora, né? Se você quer se dedicar, se você tem vontade de aprender, compensa muito mais você fazer curso, aprender, praticar, e você mesmo fazer as suas configurações, né? Daqui, pessoal, se você obter esse conhecimento que consta aqui, nesses 26 cursos, você vai ter um puta conhecimento muito, muito amplo, né? Nesse campo aqui de configurações de roteadores microtik, tá? Então, vai aprender a fazer VPN, configurar roteamento, configurar VLAN, configurar CGNAT, configurar borda concentrador, configurar ali PPPoE, load balas, failover, hotspot com voucher, hotspot padrão, load balas na versão 7X. Cara, é muita configuração, muita mesmo. Então, se você quer levar esse pacote, aproveita, hein, pessoal, o valor de promoção aí, o valor simbólico, 400 reais para obter aí, 26 cursos e videoaula, cara, divide aí, né? Vamos pegar a calculadora, divide aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai estar perdendo e vai perder. O curso que estava 300 foi para 200. Já 100 reais de desconto, né? Já é bastante desconto, pessoal. Bastante desconto, né? Pô, um curso de 300 por 200, 100 reais, 100 pilas de desconto para você. Então, pessoal, né, quem quer buscar conhecimento, quer aprender, o valor, né, a hora é agora para você não perder essa oportunidade. Pode ser que amanhã, hoje é dia 7, dia 10, pode ser que aumente ali, vai para 700, vai para mil reais, vai para 800, os cursos de 200 vai para 300. Então, não dá pra, assim, não vou falar prazo ou não, né? Eu não tenho prazo definido para isso. Mas, viu, quem tá, assim, quem quer aprender, acho que não tinha que pensar muito, não. Quando eu quero comprar um curso para me aprender uma situação, nem que eu tenha que aprender só uma partezinha daquela situação, para mim já é válido. Sabe por quê? Porque daquela parte, daquele conhecimento, eu vou levar pelo resto da vida, aquele conhecimento. E aquele conhecimento pode me trazer muitos benefícios. Só depende de mim. Só depende do meu esforço. E aqui no curso é igual a mesma coisa. O curso, em videoaula, beleza? Conteúdo é dado, conteúdo é passado para você passar passo em cada curso ali. Queira você ou não a querer aprender, praticar e ter experiência prática. O conteúdo é passado, entendeu? Com o curso em videoaula. Curso em videoaula é uma estratégia muito boa, né? Onde você vai ver, você vai acompanhar, você vai ver, pô, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, isso aqui eu vou fazer aqui. Cara, é muito diferencial, é um diferencial gigante, entendeu? Gigante mesmo, né? Então, eu falo, conhecimento na área de tecnologia. Cara, eu fico vendo aí os lugares que eu vou fazer alguns atendimentos, né? Eu vejo que a pessoa é muito, 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 tá muito baixa ainda no nível de conhecimento na área de tecnologia. Muita, muita gente é muito ruim em conhecimento, tá? Mas, qual que é a diferença, pessoal? É a preguiça. A pessoa tem preguiça de estudar, tem preguiça de colocar a mão na massa. E isso aí, infelizmente, né, leva à decadência da situação, né? Ou seja, quando você vai buscar conhecimento, mesmo que você chegue a cansa, tá cansado, tá quebrado, que não sei o quê, mas chega uma hora que o benefício vai vir pra você. É só você aguardar e esperar que vem, o negócio vem, o negócio volta. Agora, se você ali, ah, não quero mais saber de nada. Bom, tudo bem, cada um, cada um, pessoal. Mas a oportunidade, eu sempre falo nos meus vídeos, né? Curso em vídeo-aulas, conteúdo privado no YouTube, lista completa dos cursos. O valor, já passei aqui pra você aqui, ó. Curso individual, cada curso individual por R$200,00, era R$300,00, R$200,00 agora. R$100,00 de desconto pra você, então, aquele chup gelado, né? Quer levar o conteúdo completo? R$400,00, que é um valor muito simbólico, comparando ao conteúdo do curso, pessoal. Muito, muito, muito simbólico, tá? Então, quem quer aproveitar, aproveita, beleza, pessoal? Forma de pagamento tá bem clara aqui, ó. Pagamento via Pix, meu nome tá aqui. WhatsApp tá aqui, o WhatsApp. O meu Pix tá aqui, ó, o mesmo do meu WhatsApp, ó. Banco C6 Bank, tem que confirmar, passar o comprovante pra mim. Passa o comprovante, e aí, eu faço a liberação do conteúdo pra você no seu e-mail, beleza? Galera, eu criei essa imagem, né? Vamos justificar aqui, ó. Failover Microtech, né? Eu tenho o link 1, entra na porta 1, link 2 na porta 2. A rede interna é essa daqui. Aí, o que eu quero fazer? Bom, tem a rede interna, tem dois links de internet. Pessoal, quando a gente pega pra configurar o Microtech, eu pego da internet, que entra a internet no Microtech, e aí, eu testo na porta do Microtech. Testei daqui pra sua internet, tá funcionando? Show! Pronto. A minha finalidade de consultoria é a parte do Microtech, tá? Aí, se você pega daqui e joga pra um switch seu, ou com um patch panel montado, ou enfim, com uma rede, que você está fazendo, e essa rede não tá passando, então, e eu já testei as portas de saída, tá funcionando? Galera, sinto muito ele dizer, a sua rede tem problemas, e aí você precisa resolver a sua rede, porque a minha parte de consultoria de configuração é até a porta de saída do Microtech. Daqui pra frente, não é mais minha responsabilidade de configuração, é de você que está administrando a rede. Então, preste atenção, pessoal. O Microtech, ele tem, por exemplo, 5 portas, posso colocar aqui até 4 links e deixar uma porta de saída. Posso configurar aqui o Load Balance ou o Failover. O Failover é o seguinte, link 1 principal sempre trabalhando, link 2 de backup. Por quê? Porque se o link 1 parar, o link 2 assume a rede automaticamente. E isso vai me ajudar na conectividade de internet, onde meus clientes vão estar tudo navegando sem sentir. Tá? Sem sentir a conexão de internet. Beleza? Então, pessoal, é uma estrutura interessante o Failover. Failover funciona ali na qualquer versão do Microtech? Funciona. Failover, Load Balance. Posso configurar 4 links de Failover? Pode, pessoal. Pode configurar as portas do Microtech. Quem define as configurações é você. Aqui eu estou dando exemplos de 2 links de internet. Porta 1, porta 2. E porta 3, 4 e 5 saída aqui pra rede interna. Posso usar somente a porta 5 de saída e jogar pro switch do switch ali, fazer cascatas entre outros switches, entre os pontos de acesso, enfim. E aí, aumentando o meu parque de redes ali. Tá? Então, tem várias coisas que vocês podem fazer. Podem agilizar, podem analisar, né? Pro seu dia a dia. Por isso que eu sempre falo, pessoal. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Tá? Não tem como eu ficar... Ah, vou copiar aquela situação do fulano pra entregar aqui pro ciclano. Não, pessoal. Cada situação é uma situação. E isso você só vai aprender conforme o tempo que você trabalhar nessa área. Tá? Então, tem pessoas que se estressam, tem pessoas que ficam nervosíssimas. Falam, calma, relaxa aí. Vamos entender. Primeiro, a gente precisa entender, né? A questão do problema. Entendeu o problema? Entendeu? Tem certeza? Entendeu? Tá show de bola? Agora, a gente vai trabalhar em cima desse problema. A gente vai fazer o quê? Analisar os riscos desse problema, né? E eliminar esses riscos. Então, é isso que importa. Você pegar, mesmo que o equipamento... Ah, não consigo mexer. Cara, relaxa que a gente resolve. É só você ter paciência. Claro que você precisa seguir as normas padrões do que você quer fazer. E aceitar as limitações também, né? Então, nem tudo está liberado na nossa rede aí, né? Na nossa internet, tá? Até porque passa aí por vários setores diferenciados também, né? Então, pessoal, aqui é uma estrutura muito simples, muito simbólico, só para poder... para vocês terem uma ideia mesmo, né? E o failover aqui é o seguinte. Link 1 caiu, link 2 assume. Isso na versão 6, no microchic, versão 7, enfim, pessoal, mesmo padrão, tá? Aqui ele não está fazendo loadvato, fazendo failover. Bom, pessoal, sobre isso, também podemos trabalhar aqui integrando sistemas de VoIP dentro dessa estrutura? Sim, podemos. Podemos fazer várias coisas, né? Lembrando que nosso cara da vez aqui é o roteador microchic, ele que manda na parte de roteamento dessa rede. Parece um equipamento muito pequenininho. Pequeno ele é, mas parece um equipamento muito frágil, muito ruinzinho, tipo... Mas, depois que é configurado certo e colocado na internet, com certeza você vai se surpreender com a tecnologia embutida em cima dessa caixa, tá? Nesse microchic. Bom, pessoal, de início é isso desse conteúdo do vídeo, mais explicativo mesmo, né? Para você entender, né? Para você ter uma base melhor sobre tudo isso que eu passei para vocês aqui e refletir um pouquinho mais sobre essa parte de tecnologia para todo mundo, beleza? Bom, pessoal, é isso. Se você tiver interesse em contratar serviço de consultoria e suporte, ah, preciso fazer consultoria para tirar a S&M. É só seguir o padrão necessário, né? Para poder dar continuidade a esse assunto, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, fui! E aí, tchau, 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 tchau!